Bom dia, acho que foram duas semanas muito proveitosas. A semana que tivemos em estágio, sobretudo, foi para integrar os jogadores que chegaram, até porque desde o início da época foram chegando vários jogadores ao nosso plantel. E foi, sobretudo, isso promover o espírito do grupo, a coesão coletiva da equipa, e foi, sobretudo, isso que tentamos fazer durante a semana de estágio. Por isso, creio que foi, dentro desse objetivo que tínhamos, acho que foi conseguido, e muito bem conseguido, porque os jogadores envolveram-se em várias atividades, mesmo durante os treinos e fora dos treinos, criamos muitas situações que os levassem a conviver e a conhecer detalhes e pormenores de cada um deles, mesmo das suas famílias, e, por isso, foi um estágio, nesse sentido, muito proveitoso. É isso mesmo que eu estava a dizer. Muitas das vezes há grandes plantéis que não têm boas equipas. Em outras situações, há boas equipas sem terem grandes plantéis. Nós queremos muito que esta ligação e a energia entre os jogadores seja muito positiva, muito saudável, e que eles percebam que a felicidade de um é a felicidade do outro, controle de todos, e que nestes dez meses que dura o campeonato, as pessoas com quem eles vão estar mais vezes e vão conviver mais vezes durante estes dez meses, para além das famílias, ou com as pessoas com quem eles estão em casa, as pessoas com quem eles vão passar mais tempo vão ser os colegas do balneário, a equipa técnica, todo o staff envolvente que está no dia-a-dia do clube, e por isso temos de trabalhar todos como uma família e preocupar-nos todos uns com os outros. E como disse anteriormente, a felicidade de um vai ser a felicidade do outro e de todos. Perspetivas positivas, até porque vamos jogar em casa, frente dos nossos adeptos, e também apelo para que eles possam vir em grande número, porque o apoio deles será importante. Queremos manter a invencibilidade em casa, queremos fazer tudo para fazer um bom jogo, e ficar com os três pontos, respeitando muito o nosso adversário, até porque é uma equipa com grande qualidade, trabalha com treinadores já há quatro anos, apesar de ter também tido uma, entre aspas, revolução no plantel, creio que o Rio Aves tem um excelente plantel, não só aqueles que têm jogado, como aqueles que têm ficado no banco e de fora. É, na realidade, um plantel vasto e de qualidade, e por isso provejo um jogo bastante competitivo. Nós estamos muito motivados, fazemos aquilo que queremos, vamos jogar em nossa casa, e por isso, respeitando o adversário, queremos dar continuidade àquilo que temos feito, e fazer tudo para ficar com os três pontos. Vai ser o Aves que tem sido desde o início da época, com um Aves organizado, um Aves competitivo, independentemente do adversário. Há alguns jogadores que chegaram há poucos dias e ainda se estão a integrar na equipa. Também tivemos jogadores que estiveram fora para a seleção, que também chegaram ao mercado, por exemplo, chegou ontem à noite, só treinou hoje. Aquilo que nós prometemos e aquilo que nós nos responsabilizamos e aquilo que nós podemos dizer que vamos fazer em cada jogo e em cada treino, dar sempre o nosso máximo. E o nosso máximo, a nossa premissa desde o início, é que os jogadores, quer nos treinos, quer nos jogos, deixarem sempre tudo de cada um dentro do campo em prol deles, em prol da equipa, como é o bem-prolo do clube e da vila, que também representamos. Das duas formas. É positivo porque nós sabemos que os jogadores gostam muito de ir à seleção. É sinal que também estamos a valorizar jogadores e que o clube também tem jogadores que estão a ser valorizados por ir à seleção. Por outro lado, como é óbvio, e como disse, por exemplo, no mercado, se chegou ontem à noite, só fez um treino hoje, não teve essa possibilidade de conhecer os colegas que estiveram cá na outra semana e que estivemos em estágio, assim como ele, como o Rafa, mesmo o Rodrigo chegou só na terça-feira, depois também tem jogado na segunda-feira pela seleção sub-20. O Eric também chegou mais tarde e por isso os jogadores que foram na seleção ficámos contentes, mas não temos tanto tempo para trabalhar com eles e eles trabalharem em conjunto com a equipa como aqueles gostaríamos de ter. O Xoa está disponível, por isso é um jogador que faz parte do plantel, está disponível, por isso pode ser um jogador que seja utilizado. Nós, desde o primeiro dia, trabalhamos a nossa forma de jogar, o nosso modelo de jogo. Vamos jogar da forma que achamos que é melhor para o jogo de amanhã, dentro da nossa ideia de jogo e também dentro daquilo que nós perspectivamos que pode ser o Rio Apo. Como eu disse, vamos ser uma equipa organizada, competitiva, dentro da estratégia que temos para o jogo e tenho a certeza que aqueles que vão iniciar o jogo vão dar uma boa resposta. Neste momento, se antes tínhamos o Nené e tínhamos o Granada, que ainda estava a jogar na Yala, porque tínhamos que fazer algumas adaptações, depois da lesão do Nené, passou o Granada para jogar e jogámos com o Eric também numa adaptação. Neste momento também temos o Rodrigo, para além do Nené que está lesionado, e o Granada, por isso vamos ver aquilo que será melhor para o jogo de amanhã. Obrigado.